O Faz o Que está de volta e mostra para você um pouco do bacharelado em ecologia e análise ambiental ofertado pela Universidade Federal de Goiás. Um curso novo que veio para atender as demandas do mercado de trabalho em Goiás. A ideia é que a gente forme profissionais que sejam capazes de investigar as relações ecológicas nas mais diversos níveis, com os mais diversos organismos, e por isso a gente tem uma grade curricular voltada para isso. Então tem uma série de disciplinas que são comuns a todos os alunos, que vão em, por exemplo, zoologia de vertebrados, zoologia de invertebrados, química geral, fisiologia vegetal, mas a gente tem alguns núcleos específicos também de disciplinas, que são as optativas, que é onde o aluno vai orientar especificamente qual área da ecologia que ele vai atuar. Então atualmente a gente tem um laboratório para disciplinas práticas de vertebrados e invertebrados, a gente tem uma coleção didática e tem os laboratórios específicos dos professores que atuam no departamento, onde eles envolvem suas pesquisas que os alunos também podem se associar. Então tem o laboratório de ecologia teórica, o laboratório de ecologia comportamental e herpetologia, tem o laboratório de biologia da conservação, de ecologia, estruturamento e funcionamento de comunidades. Então tem uma série de outros laboratórios, não só didáticos, de pesquisa, que vão se somar com a estrutura que está sendo construída ainda. A princípio a gente está tentando fazer as coisas um pouco mais divididas mesmo, para que o aluno tenha primeiro uma carga teórica e depois ele tenha uma carga prática. Mas a ideia é que dentro das disciplinas específicas, se o professor sentir a necessidade, ele tem total liberdade para determinar se existem atividades práticas adicionais. Então isso tudo é muito flexível e depende mais da percepção do professor, que ministra essa determinada disciplina, decidir qual é a atribuição que ele vai dar entre práticas e teorias. O bacharelado em ecologia e análise ambiental da UFG é vinculado ao ICB, o Instituto de Ciências Biológicas. Essa graduação é ofertada apenas em Goiânia, no Campo Samambaia, e é o único curso superior na área e em todo o estado de Goiás. Os estudantes desse bacharelado têm à sua disposição diversos laboratórios e salas de aulas do ICB, mas contam também com três laboratórios específicos, como o de Ecologia Teórica e Síntese e o de Herpetologia e Comportamento Animal. Outra unidade para atividades nesse curso é a Coleção Científica de Mamíferos e Herpetologia, que conta com diversas espécies de animais. E se você quer prestar vestibular para Ecologia e Análise Ambiental na UFG, é bom ficar por dentro dos dados sobre o processo seletivo. O Faz o Que? Trouxe algumas informações. Confira agora! O vestibular para o bacharelado em Ecologia e Análise Ambiental da UFG é realizado apenas no final de ano e atualmente conta com 40 vagas. No último processo seletivo, essas vagas foram disputadas por 84 candidatos, gerando uma concorrência de aproximadamente 2 candidatos por vaga. O ponto de corte foi de quase 115 pelo Sistema Universal, acima de 132 para os estudantes de escolas públicas e superior a 129 pontos para negros. A Ecologia vem como uma opção interessante para os alunos que têm interesse em questões, por exemplo, questões ambientais mais práticas, então relatórios de impacto ambiental, análise de impacto, e alunos que também estejam interessados mais em questões de pesquisa científica dentro de Ecologia de uma forma geral. É interessante que esse aluno saiba que ele vai ter, além das disciplinas biológicas tradicionais no curso de Ciências Biológicas, ele também vai ter uma formação bastante grande em algumas disciplinas envolvendo Matemática, Química, Geologia, que vão complementar e fazer com que esse profissional tenha um perfil que possa atuar em várias áreas depois no mercado de trabalho. A gente fala que Ecologia é uma ciência recente, o curso também é relativamente novo, a gente tem, inclusive, poucos cursos de graduação em Ecologia no país, mas é um curso bastante exigente, o aluno vai precisar se dedicar bastante, estudar bastante, o ideal é que ele, ao longo do curso, procure realizar estágios com laboratórios de pesquisa, a gente tem uma série de professores que oferecem estágios de Iniciação Científica, onde isso vai ajudar esse aluno a desenvolver, além de todo o conhecimento que as disciplinas vão dar para ele, os laboratórios vão dar esse conhecimento prático da aplicação desses conhecimentos em questões de pesquisa mais básica ou de pesquisa aplicada em algumas questões de biologia da conservação ou impacto ambiental, e esse aluno vai poder começar a treinar a aplicação desses conceitos que ele aprende em sala de aula no mundo real. O ecólogo tem diversas opções de atuação no mercado de trabalho e uma delas é o terceiro setor. O Faz o Que foi a campo para saber mais sobre as atividades realizadas em organizações não governamentais. Comecei a trabalhar em 2002 no Instituto Onça Pintada, que é uma ONG que foi fundada também em 2002, cuja missão é trabalhar a conservação da onça pintada em todo o Brasil, em toda a sua distribuição, da onça pintada das espécies presas e também da relação da onça com o homem, procurando uma convivência pacífica. Essa questão de pesquisa, a gente também trabalha junto a órgãos governamentais, a gestores públicos, procurando fazer com que nossas informações cheguem até as mãos deles para auxiliar esses tomadores de decisão a fazerem com que ações sejam realizadas em prol da conservação da onça pintada e da biodiversidade como um todo. No Brasil existem diversas organizações não governamentais que atuam nessa área ambiental e também em outras áreas e constantemente a gente encontra editais dessas instituições que abrem vagas para profissionais e tanto para biólogos, ecólogos ou engenheiro florestal, engenheiro ambiental, dependendo da instituição, mas eu diria que em nível nacional ainda estamos incipientes comparando com o mercado europeu ou norte-americano. Para quem trabalha em uma ONG tem que ter um perfil muito dinâmico e proativo. Então a gente observa que as pessoas que começam a trabalhar com a gente e que têm esse perfil, elas permanecem. Então ela tem que ter interesse em aprender sempre mais, ela tem que ter disposição de sempre estar ajudando, sempre estar aprendendo. e não se acomodar, não se acomodar jamais. Então ser bem proativo, dinâmico, geralmente a gente é autodidata, a gente faz várias coisas que nós não aprendemos na universidade, na academia. Então a pessoa tem que estar aberta a sempre aprender a novas experiências. O faz o que vai para outro intervalo, mas volta rapidinho com mais informações sobre o mercado de trabalho para o ecólogo e sua formação na UFG. Não perca! E aí Legenda Adriana Zanotto